O Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom. Seja bem-vindo à Casa dos Benenosim. Vamos aos principais destaques na paraxá que será estudada nesse Shabbat. A paraxá Toledô se inicia quando Yitzhak, aos 40 anos, se casa com Rivka. Após 20 anos, eles nascem Esav e Jacob. A paraxá salta então para o nascimento até a compra da primogenitura de Esav por Jacob, a troco de um guisado de lentilha. Aos primogênitos pertencem os direitos e o legado da nação. A paraxá volta à história de Yitzhak e Rivka e a fome que os obriga a se estabelecerem entre os filisteus. Yitzhak, como seu pai antes dele, tem um confronto moral com Avmela, após o qual seus campos são excepcionalmente prolíficos e bem-sucedidos financeiramente. O sucesso financeiro de Yitzhak leva o ciúme de seus vizinhos filisteus. Ele escava novamente o poço, os poços de Avraham, resultando em um confronto com os filisteus sobre o direito da água. Então, ele volta para Beresheva. Hashem, em um sonho, confirma para Yitzhak o futuro de seus filhos. Avmela, rei dos filisteus e seu general Piccolo, se aproximam de Yitzhak para fazer uma corda de paz. O tratado é celebrado entre Isaac e os filisteus. A paraxá volta à história de Yacov e Exav. O casamento de Exav com duas mulheres cananeia causam decepção a Isaac e a Rivka. Yitzhak decide abençoar Exav. A leitura detalha a cumplicidade entre Yacov e Rivka em enganar Yitzhak sobre a bênção. Isaac, por fim, abençoa a Yacov com ganhos materiais e espirituais. Após o que Exav retorna para descobrir a trama de Yacov, ele recebe a sua própria bênção por ganho material, porém decide matar Yacov. Rivka, temendo pela vida de Yacov, convence Isaac a enviar Yacov a seu irmão Lavan em busca de um xidur no casamento. A paraxá termina com Isaac confirmando a Yacov o futuro da nação judaica. Antes da sua partida, para Lavan, Yacov parte para Abadanarã e Exav se casa com a filha de Ishmael, seu primo. Ufa, Zayt! Pois é. Missão de Rivka cumprida. Exatamente. Essa paraxá é interessante. É interessantíssima. Eu acho que é um dos pontos altos, né? É essa paraxá no que diz respeito à formação da nação tesouro, da nação sagrada. É, Rivka. Ela, antes dos filhos nascerem, ela já recebeu uma missão do Eterno. O Eterno já determinou para ela que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho. O menor prevaleceria sobre o maior. Isso. E Rivka, com certeza, sempre teve isso em mente. E a realidade, ela se mostrou exatamente aquilo que o Eterno já tinha dito antes que iria acontecer. E, enquanto Yaakov se dedicava à leitura, se dedicava ao conhecimento do Eterno, se dedicava à lei, enfim, ao desenvolvimento espiritual. Ao passo que Exav se dedicava às coisas mundanas, à caça, enfim, também são coisas importantes. Porém, em termos de ascensão espiritual, Yaakov estava milhas acima de Exav. E isso, com certeza, levou Rivka a tomar a decisão que tomou a despeito do risco que ela trouxe para ela. E ela falou a Yaakov, olha, se o teu pai te amaldiçoar, que todas as maldições caiam sobre mim. Olha, olha a coragem dessa mulher de seguir a determinação do Eterno, de fazer cumprir a determinação do Eterno. E um outro ponto importante também nesse interim, foi quando Yaakov comprou a primogenitura, a troco de quê? A troco de um prato de lentilhas. Olha o valor, o pouco valor que Exav provou das coisas importantes da nação. Então, ele não poderia continuar assim. Zaid, a Rivka desejou saber o que eram aquelas contrações da gestação e estava acima do normal. Então, teve a revelação quando ela disse, por que quis eu saber disso? Isso. Então, sabe aquela informação de que você tem curiosidade, mas depois você prefere não ter sabido? Se arrepende. Então, diz o Midrash que quando, Zaid, ela passava em frente à casa de estudos de Shen, Yaakov queria sair. E quando ela passava em frente à casa de idolatria, Exav queria sair. Duas funções distintas, uma estava as tendas de Shen, tendas de sua mãe, e o outro era um hábil caçador, porém tratava com desprezo aquilo que lhe pertencia por direito. Isso ficou evidente com a negociação descrita aqui pelo Zeit, que está também na leitura, de que o prato de guisado foi o valor de desprezo que Exav vendeu, abriu mão daquilo direito. Agora, Zaid, veja que o casamento em que contrai Exav com duas cananeias, duas cananitas, confirma a informação de que Rivka desejou antes de não ter sabido, confirmando a sua missão. Veja, nós comentávamos na última paraxá de que a missão de Abraham, dos testes de que estavam submetidos, tudo era para encaminhar a formação desta nação e terminava com a missão de levar Isaac a Agueda. Exato, era o sacrifício. Os testes posteriores estão vinculados ao cumprimento dos mandamentos de que todos nós fomos submetidos. Havia uma missão, Zaid. Nós comparamos isso com a missão de Exav, do rei Exaú, que não cumpriu a sua missão, que era a de combater e exterminar Amalek, que era uma mitzvah dada ao rei que organizasse Israel. Ele foi negligente com a missão que lhe come. Agora, Rivka cumpriu a missão pela qual foi designada, de conduzir e de encaminhar aquele que, de fato, daria continuidade ao legado, ao elo das tradições, do costume da nação judaica por Iacod. Então, foi necessária toda essa trama que envolveu os dois e valendo-se de que Isaac estava cego, Zaid. E o Midrash atribui duas possibilidades dessa deficiência visual de Isaac. Por quê? Primeiro, quando fala que Isaac não viu, ele não enxergava, é porque ele estava disposto a fazer a transmissão do legado para Exav, não tendo a percepção de que tudo aquilo seria perdido. E o outro fator é de que as duas cananitas, as noras de Isaac, os provocavam com suas idolatrias. Então, a sua irritação, os seus momentos de nervosismo, fez com que ele tivesse um distúrbio, provocando um derrame, um derrame que provocasse essa deficiência visual. Então, de fato, tanto a metáfora que refere-se à falta de percepção de Isaac em relação à Isave, como também a provocação das noras idólatras, ambas estão vinculadas à Isave e ao seu comportamento. Exatamente. E aí nós vemos também um detalhe muito importante. Essas condições, tanto da cegueira, quanto à falta de percepção de que aquela pele de cabrito não era uma pele humana, não eram pelos humanos de Exav, isso aí também foi outra ação da mão do Eterno, que, em primeiro lugar, provocou a cegueira, promoveu a cegueira em Isaac, para que ele não visse o que ele estava fazendo. Segunda, a falta de percepção do tato em perceber que aquilo fosse uma pele de cabrito. Então, essas duas condições, milagres do Eterno, permitiram que a transmissão do legado de Abraham fosse feita ao filho certo, Yaakov. Isso permitiu que a nação, o Eterno sempre está guiando as ações de todos para que o projeto dele de, enfim... Da formação... Do qual é parte a formação da nação tesouro, da nação sagrada, a mão do Eterno conduz isso, através de conduzir as ações das pessoas que se esforçam e que lutam para que isso seja estabelecido. Exato. O Zayt, então, além desse confronto que vai gerar em torno da conspiração... Conspiração, né? Conspiração. De Jacob, não, Rívica. É isso mesmo. Rívica vai concluir a sua missão, que muito embora eu ache que foi mais difícil em relação à decisão de Sara, de Isaac e Ishmael, de expulsar a criança. Porque, na verdade, tratava-se de um filho de uma serva. Agora, a decisão de Rívica era entre dois filhos. Dela. Dela, né? E, sabendo do que deveria ser feito, ela conclui a sua missão. E essa foi a missão dela, que garantiu, quando nós falamos, passou de raspão, é porque ela conseguiu. Foi feita uma transmissão genial por intermédio de Isaac. Porém, não seria possível sem a participação de Rívica, para que tudo isso chegasse ao terceiro pilar da nação sagrada, que é Jacob, e que preservou os costumes, as tradições, e que foi buscar um casamento na casa dos parentes da sua mãe. Alavão. Essa paraxá traz ainda o detalhe dos ciúmes, de que tem os filisteus em relação à prosperidade de Isaac, e também, propriamente, temos muita coisa para tratar sobre a formação dessas duas nações, que é Isaac e Jacob, Edom e Israel. Tudo isso, e muitas outras coisas, será comentado aí pelo mais competente miniano. E que fala de Anusim para Anusim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no Facebook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Seja mantenedor da casa dos Bené Anusim. Shalom. Shalom. Tchau, tchau.